Onde o que houver Seja como for Há de vencer o grande amor Que há de ser no coração Como um perdão pra quem chorou Pó, pó, pí, pó, pí, 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 p Onde o que houver Há sempre um homem para uma mulher E há de sempre houver Para esquecer um falso amor E uma vontade de morrer Seja como for Há de vencer o grande amor Que há de ser no coração Como um perdão Para quem chorou Há de vencer o grande amor Que há de ser no coração Como um perdão Há de vencer o grande amor